Foi o terceiro caso em quatro meses na mesma região. Seguir nunca foi fácil, não na sociedade que a gente vive. Começando, então, a partir de agora, a primeira parada gay no rádio. Pra começar, tem Pet Your Boys. Rádios de todo o Brasil estão tocando músicas de artistas gays. Quanta gente preconceituosa anda por aí que gosta de artistas gays sem saber. E é o seguinte, ó, 25 de março de local 1 da Corrida. Vocês conseguem imaginar a vida sem as músicas de Renato Russo e da Legião Urbana? Deixa a gente ser feliz. Ele não gosta nem de escutar as músicas que são cantadas por gays. Mas ela não tá pedindo aqui, toca Cazuza e Queen. Por isso que a gente tá falando que a música cala a homofobia. Porque você gosta dos artistas gays. Parada Gay na Rádio transformou esse dia 25 de março em uma data histórica por todo o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí